Pessoal, acidente grave agora aqui na Primeira Trial Norte com a Codizinal de Outubro aí, casal gravemente ferido no local aí Casal gravemente ferido no local aí, pessoal Acidente de trânsito em um casal gravemente ferido na Primeira Trial Norte com a Codizinal de Outubro aí, corpo do bombeiro fazendo resgate nesse exato momento aí Em Juiz, esse acidente Grande movimentação no local aí, pessoal Acidente de trânsito na Primeira Trial Norte com a 19 de Outubro em Juiz Casal gravemente ferido aí, casal de moto Tem mais pessoas feridas no local aí Um veículo Gol também, que eu tinha criança no local aí Grande movimentação aí na Primeira Trial Norte, próximo dos prédios do Boa Vista aí Várias viaturas do SAMU, bombeiro Colisão carro e moto, hein Acidente gravíssimo aí na 19 de Outubro com a Cassiano Ricardo Sem informações, tinha até criança no veículo aí, que se feriu também Corpo do bombeiro e SAMU fazendo atendimento aí Fazendo massagem cardíaca aí no condutor da moto Gravamente ferido aí Olha só Grande movimentação aí pessoal Na rua Cassiano Ricardo Com a 19 de Outubro em Juiz Um acidente gravíssimo aí Casal gravemente ferido no local Sendo atendido pelo SAMU e Corpo do Bombeiro nesse exato momento pessoal SAMU está fazendo massagem cardíaca no motoqueiro ali que está desacordado ali O que eu vi ali vai estar na minha mãozinha E aí ela falou que está desacordado A outra eu não vi, eu estava aqui dentro Eu não vi, eu vi barulhão Eu vi que sentiu duas mulheres É pessoal, a princípio o motoqueiro entrou em óbito aí pessoal A princípio o motoqueiro entrou em óbito agora no local aí Grande movimentação aí pessoal Primeiro Metral Norte aí com a 19 de Outubro Corpo do Bombeiro fazendo atendimento nesse exato momento aí Grupo Caçadores Notícias fazendo reportagem Pra vocês aí transmitindo Um acidente gravíssimo na Primeiro Metral Norte Em Juiz Olha onde é que veio parar a moto pessoal Vou mostrar pra vocês aí A princípio ali o motoqueiro faleceu A princípio o motoqueiro entrou em óbito ali pessoal Opa O motoqueiro entrou em óbito aí É Não vi, acho que levaram, dá para o gol Os dois? Ah pessoal A princípio o casal entrou em óbito aí pessoal Coisa triste Coisa triste viu pessoal Oi Aham Tá louco Coisa triste A princípio o casal entrou em óbito aí O casal de moto Coisa triste em um final de semana né pessoal Aproveitando a passear E aconteceu uma tragédia assim Coisa triste Coisa triste né E as pessoas será? Não sei mas é um casal O casal é uma mulher? A princípio morreu os dois Os dois da moto? É Mas foi forte a fechada viu Foi forte Acidente agora mesmo na rua Castelo Ricardo Em Juí com a 19 de outubro A princípio um casal entrou em óbito aí pessoal Coisa triste Polisão, moto e Um carro, um veículo Gol Vou ver o pará nessa calçada aí pessoal O cara O cara Vai na hora ver que tá pará Tirou as fotos do carro Da morte Daí o vídeo depois Acidente gravíssimo pessoal Tá louco Coisa triste pessoal No município um casal aí Acabou falecendo no local do acidente Com bombeiros e SAMU Brigada Militar de Juí Fazendo atendimento aí Notícia triste aí pessoal Não dá pra querer Tá louco Mostrando esse Juí Tá muito violento em Juí O veículo Gol O veículo Gol foi parar em cima da calçada A princípio de teria criança dentro desse veículo Também acabar se ferindo Não dá pra querer e aí e aí e aí e aí e aí e aí foi e aí o que você pode e aí a mulher parece que foi coisa triste sim prazer bom é pessoal grande momentação aí na o cassiano ricardo com 19 de outubro aí em princípio um casal teria entrado em óbito e tal de moto colisão entre um uma moto e um carro aí no veículo também teria a criança aí estaria ficado ferido as crianças também nesse mesmo local pessoal deu ontem ontem deu um acidente ontem 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 deu um acidente também no motoqueiro e açougueiro do mercado noé também acabou ficando ferido no mesmo local aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí aqui a transmissão e aí